Um assaltante foi morto numa madeireira do bairro Castela, em Belo Horizonte. O disparo foi feito por um cliente da loja. A tentativa de assalto foi esta madeireira na avenida Heráclito Mourão de Miranda. De acordo com a polícia, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles, que estava armado, entrou no escritório e anunciou o roubo. Um cliente, que também estava armado, reagiu e atirou no assaltante. Rulli de Moreira da Silva morreu no local. A pistola .40 que estava com ele foi apreendida. O irmão do rapaz, Gulide, esteve na madeireira. De acordo com a polícia, os gêmeos têm extensa ficha criminal, com passagens por roubo, furto e tráfico. O outro assaltante conseguiu fugir sem ser identificado. A suspeita é de que a dupla já estivesse rondando o bairro Castelo antes do crime. Desde cedo já teve chamado no bairro Castelo um indivíduo transitando em uma motocicleta, camisa branca, bermuda jeans, camisa estampada. É aparentemente armado. O cliente que disparou foi embora antes da chegada da PM, que não acredita na versão de que ele seja policial. As câmeras de segurança da madeireira não teriam gravado a ação. Se fosse um policial, ele teria guardado no local, tendo em vista que a ação dele foi totalmente legítima. Então, a princípio, seria um cidadão comum que estava armado.